Fala, pilhado! Fala, pilhada! Eu decidi sair da TV Globo, onde eu trabalhei por nove anos como repórter esportivo, pra abrir um canal no YouTube. O Pilhado. O objetivo era lançar o canal em janeiro. Eu comecei a resenhar com uma porrada de jogador, com atletas em geral. Como que tá o cabelinho? Sim! Tem uns aí que... Valdívia, Otero... Nossa! Tem que agradecer muito a Charles Beard, porque senão não deve pegar ninguém. Fazer desafios, tudo pra ter uma sobra, pra em janeiro começar com tudo. Só que aí, eu fui pra Belo Horizonte, e tive uma resenha com um cara que é o rei da zoeira. Rei da polêmica também. Fala tudo o que pensa, não tem medo. O cara tem culhão. Thiago Neves. Aí, fiz a entrevista com ele, ele decidiu responder a um jogador do Grêmio, que não é o Luan. Tipo, soltou o verbo. E aí, eu falei, Thiaguinho, só que eu vou ter que soltar isso só em janeiro. E o cara falou agora. O cara te deu uma porradinha agora. Ele falou, de jeito nenhum, Thiagão. A resposta tá fresquinha. Se vira, antecipa o seu canal. A gente topou. E aí, agora, começa o pilhado no YouTube. Muita resenha, muita zoeira, muita brincadeira. E vai começar com polêmica, porque o cara é maluco. Se prepara, que agora o bicho vai pegar. Olha, o Bressan, zagueiro do Grêmio. Thiago Neves tem que chupar meu, porque o Cruzeiro é muito pequeno. Pô, mas quem é esse cara? Pra mim, ele é um papagaio de pirata. Não apareceu nenhuma. Deu um chutinho. Pô, sai daí. Pô, vai se fuder. Sério, na moral. Às vezes, tem uns que você tem que respeitar. Luan. Pô, melhor jogador. Pica da Galáxia. Joga pra caralho. Agora, Bressan. Esse é nome de gente, mano. Na moral. Bressan. Cala tua boca. Cala tua boca, pelo amor de Deus. E falar que o Cruzeiro é pequeno. Porra. Eu, Thiago, não preciso nem falar a história do Cruzeiro. Pra você, seu pela saco. Pequeno é você, porra. Caramba, isso me revolta. Pequeno é você. Você é muito... Pelo amor de Deus. Não jogou lugar nenhum. Não jogou lugar nenhum. Deu um chute, porque o time do Grêmio já é bom. Você entrou de papagaio de pirata, nessa barca boa do Grêmio aí. Foi campeão e quer falar. Vai, vai. Cala tua boca. Já deu pra ver que a gente é pilhadaço mesmo, né? Não tem papa na língua. Aqui solta o verbo, aqui zoa, aqui brinca. E isso foi só uma amostra. Na próxima segunda-feira, tem resenha, tem zoeira, tem muita palhaçada com o Thiago. O cara soltou o verbo, continuou soltando. E a partir de agora, toda segunda-feira, vai com o vídeo, ou com resenha com o esportista, ou comigo sofrendo em algum desafio maluco que eu gosto de fazer. Então, galera, se inscreve, curte, vambora. E segunda que vem tem Thiago Neves com ainda mais polêmica. O cara não tem jeito. Ele é colhudo. Ele fala... Foda-se. Foda-se.